Paz da terra e a Deus no povo Com seus filhos recolando Nas montanhas ao relógio Paz que alegres os pastores Pelo infante ser metral Que acrescenta os seus louvores A louvor angelical Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Deus do rádio foi dado Mas do céu lhe vem louvor Ele é o Salvador Amado Nem merece o nosso amor A princípio celerar Glória a Deus também De joelhos a dor Ele é o Salvador Amado Glória a Deus também Glória a Deus também Glória a Deus também Glória a Deus também Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.